Se esse apartamento Pudesse falar quantas coisas belas de mim saberia Hoje ao relembrar o nosso passado De saudade suando pelas ruas O velho relógio que enfeitava a sala Hoje está quebrado, todo enfoeirado O passar do tempo ficou acabado Como a minha alma Chorando o passado E aquele quadro Que foi seu presente Hoje está sem vida Tão incoerente No meu coração Há uma ferida Como gostaria E o que não daria Se voltasse um dia Se esse apartamento Pudesse falar quantas coisas belas de mim saberia Hoje ao relembrar o nosso passado De saudade suando pelas ruas O velho relógio que enfeitava a sala Hoje está quebrado, todo enfoeirado O passar do tempo O passar do tempo ficou acabado Como a minha alma Chorando o passado E aquele quadro Que foi seu presente Que foi seu presente Hoje está sem vida Tão incoerente No meu coração Há uma ferida Como gostaria Como gostaria E o que não daria Se voltasse o dia O passar do tempo A infância A infância A infância A infância A infância A CIDADE NO BRASIL